Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou... Eu me chamo Thalita e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer um playback com o AudioLab. Se você gostar, é a continuação da série do AudioLab. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Aqui do canal. E na descrição vai estar o link dos nossos canais parceiros, que é Acessibilidade com Clarinha. Não sei se vai estar na descrição, mas os nomes dos canais é Acessibilidade com Clarinha, Tecnologia Acessível com Thalita e Clara e Luanderson Caíque e Acessibilidade. Então, gente, é isso aí. Vamos lá pro vídeo. Deixa aí o volume de acessibilidade alto pra vocês escutarem melhor o TalkBack, tá bom? Vamos procurar aqui o AudioLab. Sugestões de apps. Lista de aplicativos. Ascreem, recordem. O app Bíblia Sagrada. AudioLab. Dois toques. Agora, a gente vai vai da esquerda pra direita até... AudioLab. A opção que a gente quer. GDPE ou Aumenta Alquim. AudioLab. Um anúncio que eu voltei, tá, gente? Jogos. Visualização da web. Privacy. Casa é dentro. Invex. Guarnex. Audio reverto. Alterador de voz. Adicionar SFX. Texto ao disco. Vídeo para áudio. Efeito de cara... Espeito ou testo. Divisor de L. Normalizar o áudio. Mudança de velocidade. Karaoke offline. Gravação de ver... Removedor de silêncio. Removedor de ruído. Processamento em lote. Efeitos de áudio. Equalizer. Recurso. Prosperar changer. Recurso. Manipulação de canal. Recurso pro. Áudio para vídeo. Vídeo audio. Noise generator. Recurso pro. Gerador de ondas. Masterização de som. Vídeo para dif. Audio 8D. Recurso pro. Vocal. Melodia. Beta. Isso. Vocal. Melodia. A gente vai dar dois toques aqui. Este é um recurso do Audiolab Pro. Ó, este é um recurso do Audiolab Pro, mas não tem problema, ó. Cancelar. Comprar. Botão. Ok. Botão. Só ir ok. Carregando anúncios de recompensa. Aí ele vai recarregar um anúncio de recompensa, né, pra gente poder usar o recurso, né? Audiolab. Audiolab. Eu estava tão... Atualizar galeria. Atualizando lista de áudio. Audiolab. Eu vou pegar uma música aqui, sem direitos autorais. Arte do álbum. Longo. Cliquete. Desconhecido. Zero, zero. Ops. Arte do álbum. Focus. Ops. Opções de... Arte do álbum. Dialogue. A. A. Arte do álbum. FT. Clique. Chefe. Ops. Arte do álbum. Desconhecido. Ops. Arte do álbum. Dois. Ops. Arte do álbum. X. Ops. Arte do álbum. Quinze. Arte do álbum. Seis. Desconhecido. Arte do álbum. Noventa e um. Desconhecido. Arte do álbum. Opções de música. Arte do álbum. Tela um. Desconhecido. Arte do álbum. Desconhecido. Zero, zero. Arte do álbum. Desconhecido. Arte do álbum. Dialogue. Opções de música. Arte do álbum. Note e Pony 11. Arte do álbum. Focus. Desconhecido. Arte do álbum. E gente, normalmente, deixa eu procurar. Aqui, vou pegar essa música aqui, ó, vou dar dois toques nela. Tá, convertendo e cortando o áudio. Pronto, ó. Aí a gente vai clicar aqui em carregar áudio. Aí ele tá fazendo upload, né, e extração do áudio. Apload e extração de áudio. Janela, upload e... Apload e extração de áudio. Tá indo, gente. Vamos só esperar. Pronto, foi. Agora tem aqui, ó. Baixar instrumental, botão. Baixar instrumental, que é o negócio. É o... É o toque. Só o playback. Visualização da web. 4 e 5. Baixar vocal, botão. E aqui tem o baixar vocal. Eu vou baixar... O... Instrumental. Baixar instrumental. Baixando áudio. Tá baixando. Tá baixando. Aí eu posso baixar o vocal também, ó. Baixando áudio. Tem um voltar, né, e baixar o vocal também. Pronto, baixou. Vamos voltar. Vamos voltar. Atualize para a versão... Obten... Audiolab. O Moto Applauncher. E vamos aqui, ó. Configurar. Gente, eloquência. O APFA. Ferramenta. Foto. Fulg. Gerenciador. Lista de aplicativos. Procurar aqui o áudio pra vocês verem. Aplicativos. Documentos. Vídeo. Áudio. Centro. Na Tube. 15. Karaoke. Audio. 2. Aqui, ó. Karaoke. Karaoke. Audio. 2. Top. Máquim. 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 Dim. Máquim. Máquim. Jau�. Máquim. Selecionar Lay back agora Viram gente? Então é isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Um beijo e até o próximo